Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Começando uma nova série aqui no canal sobre Oriente Médio. Então esse vai ser o primeiro vídeo dessa série sobre esse pedaço do mundo. E a ideia hoje é falar um pouquinho sobre a localização do Oriente Médio. Tem bastante coisa aí para a gente dizer. Acho que todo mundo, de alguma forma, sabe ou tem ideia em que lugar do planeta está o Oriente Médio. Mas o que existe de controvérsia, onde ele começa e onde ele termina, é algo que a gente vai discutir ao longo dessa aula. Então vamos lá. Bem, primeiro, o nome desse lugar. Dependendo do livro, dependendo do autor, vocês podem encontrar aí algumas expressões. Oriente Médio é a mais comum aqui no Brasil, mais comum também no mundo de língua inglesa. Mas tem alguns livros que às vezes vão se referir a essa região do mundo como Oriente Próximo. E aí já tem uma diferença de nomenclatura. Só que essa diferença de nomenclatura também é geográfica. Eu vou abrir aqui o Google Earth para a gente poder conversar um pouquinho melhor a respeito desses nomes. Hoje, a gente sabe que, por exemplo, a gente tem o meridiano de Grenoish. E o meridiano de Grenoish, ele divide a Terra em hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Obviamente, esse conceito de Oriente Médio, ele não tem a ver com Grenoish, já que a determinação do meridiano de Grenoish é um negócio final do século XIX. E esse nome, Oriente Médio, também é uma denominação do século XIX. Mas se a gente for seguir a risca, a linha do meridiano de Grenoish, países como a Alemanha estariam no mundo oriental. E não é bem assim. Se a gente for olhar para a Europa, vocês sabem que existe Europa Ocidental e Europa Oriental. Mas ainda assim, esses países aqui estão na Europa Oriental. Mas é Europa. O Oriente Médio envolve o continente asiático. Se a gente está falando a palavra Oriente sozinha, geralmente a grande referência era a Ásia. E aí a gente tinha os povos do extremo oriente, que seria, por exemplo, japoneses, chineses, os coreanos. Coreia também é um país relativamente novo. E aí, o que seria esse meio do Oriente, ele foi mudando ao longo do tempo. Porque, por exemplo, existiam as Índias Britânicas aqui. Então, aquilo que estava do lado esquerdo das Índias Britânicas seria o Oriente Médio, também chamado de Oriente Próximo. Próximo porque era a parte do Oriente mais perto da Europa. Mas, além disso, se a gente for voltar aqui para os nomes, uma outra maneira de a gente se referir a essa região é a Ásia Ocidental, porque fica no oeste do continente asiático, mais precisamente no sudoeste da Ásia. Mas, além disso tudo, a gente, se for procurar no Google, Google Imagens, olha os mapas que aparecem. Vocês vão encontrar mapas muito distintos demarcando território do Oriente Médio. Eu vou mostrar alguns deles aí para vocês, que são bem diferentes. Aqui eu peguei cinco mapas do Oriente Médio. Notem que, nesse primeiro, ele inclui o Egito, que está no continente africano. Eu já vou discutir com vocês por quê. E esse daqui, ele não vai incluir o Afeganistão nem os países aqui da Ásia Central, Cazaquistão, Turcomenistão, Tadjiquistão e os outros estão. Então, esse daqui, ele inclui o Chipre como parte ali do Oriente Médio. Aliás, aqui também tem o Chipre. Mas, notem que ele não vai incluir o Egito como parte do Oriente Médio nem o Afeganistão. Esse daqui, ele inclui o Egito e o Afeganistão. Notem que o Afeganistão, nesse, não está incluso. Nesse daqui, inclui o Afeganistão, mas não inclui o Egito nem o Chipre. E aqui, além do Egito, ele inclui aqui países do Grande Oriente Médio. E que é uma definição criada ali pelos caras nos Estados Unidos para apoiar ali política externa, que inclui países até do litoral atlântico do continente africano. E bastante países da África. Então, a gente tem que tomar cuidado aí com essa expressão Oriente Médio. Às vezes, dependendo da pessoa com que a gente está falando, ela vai estar se referindo a uma unidade territorial que pode ser bem diferente daquela que a gente está pensando. Bem, para começar, o que é o norte do Oriente Médio? O norte do Oriente Médio, ele já é um pouquinho complicado para ser determinado. Por quê? Um dos países que existem hoje nessa região que a gente chama de Oriente Médio é a Turquia. E a Turquia, ela vai ter um pedacinho de território dentro da Europa, mas a maioria do seu território está naquilo que a gente chama de Ásia. Separado aqui, pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos, que vai ligar o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. Então, aqui tem uma pequena passagem que liga esses dois, mas a Turquia, ela vai ter um pouquinho desse território. Notem que aqui tem o Chipre. O Chipre, ele já está bem abaixo aqui da Turquia. Também é um paizinho bem, bem, bem pequenininho, já naquilo que se considera o Oriente Médio. E nessa imagem aqui, dá para ver uma outra região que ela é bastante confusa, que é o Cáucaso. O Cáucaso, esse território entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, a maior parte dele fica na Rússia, mas a gente vai ter aqui três países pequenininhos, Geórgia, Armênia e Erzebaixão. Via de regra, a gente coloca Geórgia, Armênia e Erzebaixão na Europa Oriental. E a gente estuda esses países quando estuda a Europa Oriental, e não quando estuda Oriente Médio. Mas, por exemplo, Erzebaixão é um país islâmico. Enfim, existem laços ali muito próximos, por exemplo, do Erzebaixão com outros países do Oriente Médio, dentre eles a Turquia. Mas, teoricamente, esse é o limite norte do Oriente Médio. Então, a Turquia vai ser o grande país do norte do Oriente Médio. Bem, se a gente for olhar as aulas de história, lembrar um pouquinho, Maomé vai lá, funda a religião islâmica, e depois outros religiosos, políticos islâmicos, expandiram a fé islâmica para outras regiões, além daquilo que a gente chama de Oriente Médio. E, por isso, hoje a gente tem no norte da África países que são islâmicos, países que usam o árabe como idioma. O principal deles é o Egito. Mas todos esses países aqui, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, são países onde predomina a religião islâmica, onde tem o árabe. E por isso que, em algumas definições, se expande o Oriente Médio até esse pedaço aqui do norte da África. Mas não é o que a gente vai fazer. Eu vou falar desses países quando eu falar de África. O Egito tem um problema. O Egito tem um caso bem parecido com o da Turquia. Ele também tem um país transcontinental com terras em dois continentes. Aqui, se vocês olharem do lado esquerdo, é o mapa físico do território egípcio. Marca aqui as altitudes. Então, onde está verde é mais baixo, onde está quase esbranquecido é mais alto. Aqui dá para ver o Rio Nilo. E aqui, nesse cantinho, tem a Península do Sinai. Essa Península do Sinai, teoricamente, já é a Ásia. Então, teoricamente, aqui, nesse ponto onde passa depois o canal do Suez, que eu vou falar dele mais para frente, é onde termina o território egípcio africano e começa o território egípcio asiático. Então, esse pedacinho aqui do Egito, que é o deserto do Sinai, a Península do Sinai, já está na Ásia. Politicamente, é um território bem integrado ao Egito. Inclusive, tem estradas, tem toda uma infraestrutura até o canal de Suez, um território ocupado ali há bastante tempo pelo Egito. Israel tomou durante a guerra acho que dos seis dias, depois devolveu para o Egito. No plano internacional, todo mundo reconhece esse território hoje com o egípcio. E aí, por conta disso, eu vou incluir o Egito no continente africano. Eu não vou falar muito de Egito falando de Oriente Médio, com exceção de falar aqui do deserto do Sinai e, ocasionalmente, se eu for falar do povo hebreu, Israel, que tem algumas ligações. mas eu vou deixar o grosso de Egito para as aulas de continente africano, porque é uma menor parte do seu território que está na Ásia. Aqui dá para ver um pouquinho com melhor detalhe a península do Sinai e a região aqui onde o Mar Vermelho forma uma espécie de golfo, que é o Golfo de Suez, onde passa aqui o canal de Suez, com os detalhes que foi bastante noticiado no último ano em função do navio que enroscou ali. Bem, então, a península do Sinai está no continente asiático, ela faz parte daquilo que a gente vai chamar de Oriente Médio, mas nas aulas eu não vou colocar o Egito na hora que eu fizer meu mapa, ele não vai estar com o país do Oriente Médio. Por fim, a gente vai ter aqui na Ásia Central uma outra questão importante, acabou a força aqui enquanto eu estou gravando, voltou. Houve, até o final, até 1991, um país chamado União Soviética e a União Soviética ela era formada por vários daqueles países terminados em Istão. Tadjiquistão, Cazaquistão, Kirguistão, Turcomenistão, Uzbequistão, então tem ali um monte de país e eles ficam nesse pedacinho aqui que seria a Ásia Central. Tem algumas definições que colocam esses países como Oriente Médio, já que esses países são islâmicos. nós também não vamos estudá-los nas aulas de Oriente Médio. A única exceção é o Afeganistão. O Afeganistão foi invadido pela União Soviética na década de 80 e anos mais tarde ele foi invadido de novo por um outro país que era os Estados Unidos. tem um monte de treta envolvendo o Afeganistão e coisas que aconteceram no Oriente Médio que se tornaram importantes nos últimos 30, 40 anos. E por isso agora a nossa definição de Oriente Médio vai além do Irã que seria esse país e a gente vai chegar ao Afeganistão. Para baixo aqui tem um país chamado Paquistão. O que hoje é o Paquistão era parte das Índias Britânicas. Depois esse território ele vai ficar independente do Reino Unido e aí depois vai ter a independência do Paquistão e de Bangladesh aqui. O território do Paquistão a gente estuda quando a gente fala de Índia não quando fala de Oriente Médio mesmo tendo o fato do Paquistão também ter maioria da sua população islâmica. Então a gente vem até aqui ao Afeganistão justamente por conta da importância que esse país adquiriu nos últimos 40 anos e principalmente desde 2001 quando os Estados Unidos invadiram e ano passado 2021 como celebrou 20 anos de presença dos Estados Unidos ali saída e os Estados Unidos se retiraram do Afeganistão aliás eles não esperaram dar 20 anos se não me falha a memória eles invadiram em novembro de 2001 e saíram no mês de agosto bem por fim então o que é Oriente Médio para nós Oriente Médio são esses países aqui que estão em verde que ficam no continente asiático notem que nesse mapa tomei a liberdade de colorir a península do Sinai que é território egípcio só porque ela fica na Ásia mas eu não vou falar de Egito como falei só para falar de canal de Suez Oriente Médio não é um continente Oriente Médio é parte da Ásia ele fica no sudoeste da Ásia e é um lugar estratégico para caramba e dá para entender aqui olhando a imagem porque ele está no meio do caminho de três continentes o resto da Ásia Europa e África então é como se fosse uma rotatória e por isso é um lugar estratégico para caramba com um monte de características geográficas que nos são bastante interessantes era isso que eu tinha para falar para vocês muito obrigado pela atenção de todos e tchau tchau tchau